Olá amigos, bom dia! Diretamente aqui de Beberibe, Estado do Ceará Estou aqui com Joacir, Mercado do Peixe Eu nunca vi isso na minha vida Tilápia viva! Eu vou comprar uma tilápia viva Joacir, eu gostaria que você mostrasse aqui pra gente Como é que você faz esse procedimento De vender uma tilápia viva Por favor, eu quero comprar uma tilápia viva Rapidamente aqui você mostra Que o povo não gosta de esperar muito Porque a gente está transmitindo ao vivo Pela internet, por favor Uma tilápia viva! Ó, Joacir, ele vai pescar a tilápia Tem um tanque aqui, ó A bicha está viva, gente! Está viva! Pega uma pra mim, por favor, e mata ela aí Tilápia viva! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Matou! Matou! Matou a tilápia, ó! Quanto é essa bicha aí, Joacir? Quanto é? Dezessete Dezessete reais Eu e meu amigo aqui, ó O Pedro Coelho Nós vamos comer uma tilápia na hora do almoço, hein? Eu não vou comer porque eu vim matar a bicha Não, vamos comer, Pedro Falou! Diretamente de Beberibe O Joacir Nós vamos comer uma tilápia viva Valeu, Brasil! É isso aí! E aí, eu vou comer a tinta lá no meu ano do que o meu almoço, hein? Eu vou comer ali, ó! Obrigado.